Apenas um Skylander suave com habilidade de escalar pode ativar esta zona suave. Oito gotas normais! Espera aqui... Cadê a joia? A joia aqui... Toca de boas teria viss negros. Apenas os carros de bolas sem ferratas. Sobre aqui... Qualquer validated. Quintos conhecimentos. Que tal! O que tal! Como que tal! Que tal! Vamos lá. Cuidado o pauzinho, para não ver o que está caindo. Ótimo trabalho. 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 Sarpando! Os seus Skylanders da Swap Horse podem ser combinados em centenas de combinações diferentes. Apenas um Skylander Swap com a habilidade Cavar pode ativar esta zona Swap. Então vamos lá! Olha o impacto! Encontra o caminho na escuridão e desenterra os cristais azuis antes que o tempo acabe. Vamos lá! Bom trabalho! O Toninho está meio machucado em Cucutão. Estou mostrando o tempo... O que eu entrei achei? Valeram o tempo... Ótimo trabalho. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Isso é um Skylander? Ele? Ah, não. Ele é... Melhor ainda. Ele é o melhor piloto de todas as Skylands. O nome é Capitão Flynn. E você é? Eu sou o pregoeiro da cidade. É bem, eu fico emocionado às vezes. Levante o rosto. Ah, não, Flynn. O Rufus mantém tudo em ordem aqui na Toca da Madeira. Se precisar de alguma coisa, é com ele que precisa falar. Obrigado, Tessa. Mas, é... Eu tenho que lhe dizer algo, é... Espera um instante. Preciso encontrar a chefe. Mas, mas, espere. Então, você é o cara, hein? Perfeito. Eis o que vou precisar, bolsão Rufus. Certo. Agora, uma pergunta importante. O que você sabe sobre enchiladas? Ei, cuidado com ela. Ela é muito delicada. Rufus? Onde está a chefe? É o que venho tentando lhe dizer. Ela foi levada pelos Rebels. Precisamos resgatá-la, Rufus. Vou arranjar os preparativos, mas vamos precisar dos Skylanders. Rudy, sobre a minha nave... Vocês estão cobrindo a conta disso, não é? Ah... Um Skylander de verdade aqui na Toca de Madeira? Eu nunca pensei que esse dia chegaria. Não temos um Skylander por aqui há muitos anos. Ah, aliás, isso me lembra que eu aposto que você gostaria de uma melhoria. Os Hit Bros já vêm tentando abrir aquela Câmara do Poder há anos e não conseguiram nada. Quem sabe ela se abra pra você? E não se esqueça, se algum dia se perder ou precisar de informações, venha me visitar. Estou aqui pra ajudar. Destruí-a, rolar! Destruí-a, rolar! Sou o protetor da Câmara do Poder. As lendas dizem que ela dá grandes e novos poderes aos Skylanders. Eu acho que tá quebrada. Ah, que protetor! Você quebrou! Só queria olhar dentro. Você não sabe a força que tem em seu desastrado. É verdade. Alcancei a perfeição física, mas não se preocupe com a Câmara. Tenho certeza que ainda funcionará. Quem sabe? Vai em frente, Skylander! Tente! Isso foi impressionante, Skylander! Agora, deixe-me mostrar como se usa. É aqui que você vê quais melhorias estão disponíveis. Quando você compra habilidades, outras serão desbloqueadas. E isso é tudo. Agora, você pode melhorar até atingir a perfeição, como eu. E se preparar para qualquer desafio. E agora que você sabe como conseguir melhorias, tente usar uma habilidade e um boneco de treino lá no pátio. Belo acerto! Esses bonecos de treino vão dizer quanto dano seus ataques estão causando. Eu montei isso pessoalmente. É bem útil, não? Acho que vai querer dar uma olhada no seu amigo Flynn no hangar. Ele está ficando inquieto por causa da aeronave. E agora, você pode melhorar até atingir a perfeição para 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 a perfeição. Essas flores aqui. Se a operação para a perfeição para a perfeição para a perfeição para o que acontece, você pode melhorar você amanhã. Se a caínidade for de uma regia, ela fica roxa. Oito patas normais! A caínidade de água, ela fica azul. O horto-vivo fica preto Atrair e atacar Tecnologia ficar laranja Nascido pra queimar Vermelha Causando a tempestade Aja clara Olha o impacto Marron Aja clara Aja clara Aja clara Aja clara Verde Aja clara 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 Aja clara